Pra qual país você gostaria de ir, Mitch? O que é isso nesse cabelo? Sei lá, aqui em Soti eu tô feliz. Por quê? Porque em que outro país eu posso ir de barco pra escola? Em Veneza. Tá, eu sei, Veneza é legal, mas não tem moietes lá, então aqui tem as festas, os amigos, a farra. Do que você tá falando? Ninguém nunca convidou a gente pra uma festa. Mitch, a gente não é ninguém nessa escola. Uou, 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 é claro que a gente é alguém, a gente é, a gente é gente fina, a gente é animada, é super engraçada, super bonita. Eu tenho um plano. Não, por favor, não, Mitch. Na última vez que você teve um plano, a gente acabou limpando o vômito de um desconhecido. Era uma causa justa. Você achava que o cara do vômito era a reencarnação do Ruanga, entendeu? Quem conhece Ruanga hoje em dia? Como assim? Todo mundo, tá? Tá bom, tá bom, vamos focar aqui. Eu só quero que o mundo inteiro saiba que nós somos super legais. Mitch, o mundo ainda não tá pronto pra garotas como a gente. É, talvez em... Ai, tu passa, pode passar. Ai, em dois mil e quarenta. Ai, em dois mil e quarenta. Ai, em dois mil e quarenta.